Malandro Pode prestar Preste atenção no que é malandragem E com todo respeito Eu vou falar pra vocês Malandro tem filosofia e bom procedimento O verdadeiro malandro sabe de qual o seu desejo mandamento O primeiro mandamento é manter a palavra custa o que custar O segundo explica que na vida alheia quem tem o direito de se entrujar O terceiro critica a mineira O quarto tem ira contra a covardia Pra quem não sabe o quinto mandamento é ensinar a respeitar O sexto diz que contra a malandragem a milfalsidade não pode morar E não pode prestar Preste atenção no que é malandragem E com todo respeito Eu vou falar pra vocês Malandro tem filosofia e bom procedimento O verdadeiro malandro sabe de qual o seu desejo mandamento Compete ao de número sete dizer ao caído pra não enganar Ele jamais admite Dá volta nos outros pra se levantar O oitavo não gosta do frouxo Ele dá o serviço na hora do pau O nono deteste o traíram Traição é pecado mortal E o décimo mandamento Faz muitas cabeças rolarem Ele condena o dedo de sete E confota o carrasco pra executar Porque malandro que é de verdade Prefere morrer que caguetar Então pode prestar Preste atenção no que é malandragem E com todo respeito Eu vou falar pra vocês Malandro tem filosofia e bom procedimento O verdadeiro malandro sabe de qual o seu desejo mandamento Compete ao de número sete dizer ao caído pra não enganar Ele jamais admite Dá volta nos outros pra se levantar O oitavo não gosta do frouxo Ele dá o serviço na hora do pau O nono deteste o traíram Traição é pecado mortal E o décimo mandamento Faz muitas cabeças rolarem Ele condena o dedo de sete E confota o carrasco pra executar Porque malandro que é de verdade Prefere morrer que caguetar Porque malandro que é de verdade Prefere morrer que caguetar Porque malandro que é de verdade Prefere morrer do que caguetar